Música Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu chave tudo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu Como um quarto chique de um hotel Onde o ex pegado olhando meu corpo no Música A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Música Se eu me encontro em casa, ela tem que rola Ela só põe um uísque e eu copro a cola Nossas vidas vão seguindo na contra não Música Se eu me encontro em casa, ela tem que rola Ela só põe um uísque e eu coca cola Nossas vidas vão seguindo na contra não Música Música Ela diz que prefere sobre a luz do céu Como um quarto chique de um hotel Música 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 Se eu me encontro em casa, ela tem que rola Ela só põe um uísque e eu coca cola Música Nossas vidas vão seguindo na contra não Música 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 Amém.